Agora a gente vai falar ainda sobre futebol. Continua a ser atração o picadeiro do futebol pelos lados da Gávea. Ontem, depois de sete jogos, o Flamengo demitiu o técnico Ney Franco e anunciou o salvador da pátria, o homem que vai tirar o time da lanterna do Campeonato Brasileiro. Quem é ele? O professor Wanderlei Luxemburg. E a notícia, ó, já está aqui no site do clube? Vamos dar uma olhadinha? O Flamengo contrata Wanderlei Luxemburgo, novo treinador, assina compromisso até dezembro de 2015 e já comanda o time contra o Botafogo. Ele acabou de dar uma coletiva, falou aí das expectativas para o clássico que ele já disputa nesse domingo contra o Botafogo no Maracanã. Essa é a quarta passagem do Wanderlei Luxemburgo pelo time. E, enfim, ele estava desempregado desde novembro, quando ele saiu do Fluminense. Ele é flamenguista assumido, né? Está em casa, Aldo. Você foi irônica quando você falou do salvador da pátria, né? Bom, pois é, né? É a expectativa dos torcedores, né? Tá bom, então. Não está fácil não salvar essa pátria. Até já, Aldo. Gabriel.